E aí, JJ e Yuzaki, solta a putaria porra So, mira, eu ir Vá na mana, eu ir Asobi o ha Há, ôari da Asobi o ha Há, ôari da Há, ôari da Há, ôari da Há, ôari da Asobi o ha Há, ôari da Há, ôari da Há, ôari da Há, ôari da Chupa da Pau Direito Chupa da Pau Direito Achupa da Pau Direito Chupa da Pau Direito Essa mina, ela é doida, não para de se mexer Na piccela quer subir, na piccela quer descer Na piccela quer descer ANSI bırak GLOB E aí ANSI BUN OK Amém.